Vambora, vambora vaqueirando de todo o Brasil, tudo bom com vocês amigos aí? Todo o Brasil, todo o Goiás, véi falado! Galera, tô aqui com o meu clipe, é, vou ver uma vez aqui na descrição de... Quem sabe, papai do céu abençoa nós aí, que nosso clipe pode estourar no Brasil, né? Então bora lá, nós vamos fazer um clipezinho de vaquejada, espero que goste Então quem já está chegando aí, deixa o dedo no like, se inscreve e bora pro vídeo Galera, então bora lá, bora lá, ó, chama! O vaqueirinho diferenciado chegou, convocou todos os vaqueiros para ser um ocultor Ele tinha um cavalo de vaquejada, o cavalo dele era campeão Nunca tinha perdido nenhuma aposta no sertão, o cavalo dele nem tinha coração Ele metia espora e descia pelo corrimão, derrubando o boi no chão Chama, vaqueirão, chama! Bora lá de novo, ó! O vaqueirinho diferenciado chegou, convocou todos os vaqueiros para ser um ocultor O cavalo dele nem tinha coração, porque ele descia correndo, derrubando o boi no chão Tchau! Bora lá, vaqueirama! Aperta o dedo no like e expõe pra todo o Brasil! O vaqueirinho diferenciado chegou, convocou todos os vaqueiros para ser um ocultor O cavalo dele nem tinha mais coração, porque ele tanto dele derrubava o boi no chão E tchau! Valeu, vaqueirama!